Biond Etero é sem dúvidas o caçador mais aterrorizante que já existiu. Sem exibir um mísero fragmento das suas habilidades nem, ele conseguiu colocar um plano de 50 anos em ação. E agora temos a incrível ligação dele com o trono de Kakin. Mas o que Biond Etero realmente quer? Quem é de fato o filho com sangue Etero na guerra de sucessão? Quer saber tudo sobre uma das maiores reviravoltas de Hunter x Hunter? Desligou falar nisso agora. Fala galera, eu vou André Fusari com mais um vídeo pra vocês. Como é que vocês estão? Espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem. Mejor do que eu, que estou com essa voz de pato. Por conta dessa gripe que não me larga. E hoje, trouxe um vídeo muito bom pra vocês. Desvendando quem de fato é o filho com sangue Etero dentre os príncipes. Por que Biond Etero quer colocar um príncipe como o verdadeiro herdeiro? Qual o objetivo dele dominando o Império Kakin? Eu tenho todas as respostas e vão te surpreender. Assim até o final, tenho certeza que você vai sair daqui fazendo diversas teorias. Se é novo no canal, assiste na maciota. Se gostar, peço pra você se inscrever. Se é um caçador nível Biond Etero, dispara e dá um like pra dar uma força pra esse vídeo. Agora com vocês, tudo sobre o verdadeiro filho de Biond Etero. Então vamos lá, meus amigos. Capítulo 400 de 1 de Hunter x Hunter. Kurapika se encontra com Longhi, guarda-costas do quinto príncipe do Império Kakin. Até certo ponto, Longhi era tudo menos uma personagem relevante. Mas nesse capítulo mudou tudo sobre sua personagem. Porque as informações que ela revelou mudaram todas as expectativas para a guerra da sucessão que está ocorrendo atualmente dentro do navio Baleia Negra. Longhi revelou que é filha de Biond Etero, que ele gerou com oficiais de Kakin há cerca de 30 anos atrás. Ela também revela que ela não é a única e que seu pai teve diversos filhos com o objetivo de transformá-los em sacrifícios humanos para promover os seus próprios planos, os marcando com uma maldição que será acionada após a sua morte. O objetivo era atingir e derrubar os outros príncipes da guerra de sucessão. E isso se torna impressionante descobrir quando Longhi revela que acredita que um dos 14 príncipes da guerra de sucessão competindo para ganhar o trono de Kakin é na verdade também um filho de Biond Etero. Ou seja, Biond tem um plano de 30 anos para colocar seu filho como um vencedor na guerra de sucessão. E para isso, ele não se importa em sacrificar outros tantos filhos para vencer essa guerra. E assim, para participar da guerra de sucessão, tivemos algumas informações importantes aqui. Tudo que é realmente necessário para participar é nascer de uma das esposas legítimas do rei Nazubi. Então isso torna válido um filho de Biond dentro da guerra. Você pode se perguntar como um filho de Biond se tornaria um príncipe e poderia participar. Bom, tivemos uma informação muito importante aqui. Para participar da guerra de sucessão, tudo que é realmente necessário para entrar nela é nascer de uma das esposas legítimas do rei Nazubi. Então isso torna válido um filho de Biond na guerra. Agora, quem é o filho de Biond? Isso continua sendo um grandíssimo mistério. Todos os príncipes são uma possibilidade. Alguns, eu acho que já podem ser descartados. Como Tsubempa, que tem Longhi como guarda-costas e posicionada para acionar sua maldição. E o outro, que eu acho que era um grande favorito dos fãs, mas não parece mais fazer parte dessas escolhas, é Seridoni Ri. Já que ele tem Salkov ao seu lado e esse guarda-costas diz que nasceu com Zetsu. O que praticamente confirma que ele é um dos filhos amaldiçoados de Biond. E também foi posicionado para derrubar Seridoni Ri. Tivemos um mistério flertando ali com as origens de Halkenburg. É uma possibilidade até interessante. Porém, gostaria de destacar aqui algumas coisas interessantes. O Togashi, ele já pode ter nos dado uma dica muito preciosa de quem é aquele que Biond Etero quer ver no trono de Kakin. E vamos lá. Primeiro de tudo é que Longhi especula que Biond teria um príncipe como seu filho. Ela não tem certeza, tá bom? É uma teoria pessoal que ela tem. E parando para pensar, isso vai contra os objetivos reais de Biond Etero. Porque o objetivo central de Biond não é um trono. E sim explorar o continente escuro. E Kakin só é útil para ele agora porque ela lhe dá razão e qualificação para permitir que ele chegue no seu real objetivo. Se tem algo mais antigo que o seu plano para a guerra de Kakin, é o seu plano de retorno ao continente escuro. Ele está há 50 anos planejando isso. E Kakin é só um meio para o seu real objetivo. Ter um dos seus filhos vencendo a guerra de sucessão não beneficia a ele de forma alguma. Kakin já é seu benfeitor apoiando a sua viagem em direção ao continente escuro. Se tudo ocorrer como planejado, ter alguém que ele possa influenciar no trono se torna inútil. Então, trabalhando aqui com a suposição de que Longui está errada, isso também significa que a função da maldição não precisa necessariamente ser matar os outros príncipes para que a criança secreta de Biond Etero vença. Nesse momento, minha teoria pessoal para o grande plano de Biond Etero, o propósito da maldição que ele colocou aqui, ter um príncipe é permitir que ele sequestre o ritual da guerra de sucessão e mudasse os efeitos disso em algo que beneficiasse a sua jornada ao continente escuro. Biond não quer o trono. Ele quer o que quer que seja, que saia daqueles 14 caixões que vão ser gerados no final da guerra. É por isso que eu acredito que o verdadeiro filho de Biond, beneficiado pela vitória agora, não é um príncipe como Longui teoriza, e sim uma rainha. E oito, a mãe do príncipe Obli seria filha de Biond Etero na mira do topo. Olha só galera, Togashi por vezes desenha quadros com spoilers sutis do mangá. Um bom exemplo disso é a capa do volume 30, onde temos apenas duas pessoas, Pariston e Sayu, retratadas de mãos dadas aqui nos bastidores. E depois disso, o Sayu foi de fato revelado como um traidor dos odíacos por Kurapika e aliado a Pariston. Então essas imagens aqui, também nos volumes atuais, de uma boca e um olho, literalmente escrito spoilers pelo Togashi, se tornou realidade. Vimos isso na maldição de Longui. Um olho e uma boca. Então sabendo disso, podemos olhar para essa cena aqui, antes da partida da Vale Negra, porque eu acho que é um leve spoiler. Temos um painel de Biond e os príncipes de Kaqin na cerimônia de abertura. Todos os príncipes são diretamente visíveis na cena, exceto o Obli e oito, que estão bloqueados pela visão de quem? O próprio Biond Etero. Para mim é uma pista escondida que Togashi colocou sorrateiramente relacionada à identidade do filho, ou melhor, da filha de Biond entre os príncipes. Então podemos ter oito como filha de Biond Etero e o Obli sendo sua neta. E aqui as coisas ficam mais legais. A Rainha Oito falou sobre o seu passado em duas ocasiões diferentes, no capítulo 350 e no 371. Ela explica que veio da pobreza e tem quatro irmãos. A pergunta é, por que o reino Azubi decidiria se casar com alguém da pobreza ao invés de alguém de uma família nobre, como a maioria dos reis fez? Talvez Biond pudesse ter feito algo para influenciar nessa decisão do reino Azubi. Também, por que o Togashi decidiria revelar as informações sobre a família da Rainha Oito, mas não sobre os seus pais? Talvez, para ver as sementes de um futuro revelado, Oito vindo da pobreza, também poderia tornar muito mais fácil para Biond Etero esconder sua verdadeira identidade e qualquer documentação oficial envolvendo ela e sua família. Tudo isso seria facilmente apagado. Mesmo para Oito, ela nunca saberia quem de fato é o seu pai verdadeiro. Oito tem cabelos e olhos escuros, assim como Biond Etero, e ela é, de longe, a Rainha mais relevante durante esse arco, e causaria o maior impacto se fosse revelada como tendo sangue Etero. E agora, o plot twist e mais importante. O Obli e a Rainha Oito foram as únicas rainha e príncipe que receberam guardas do próprio Biond Etero. Tenha em mente que Bill, Sairde e Curton eram todos caçadores sob a folha de pagamento de Biond Etero na sua equipe de expedição do continente escuro. Por que ele colocaria seus caçadores junto de Obli, mas com nenhum dos outros príncipes? Até onde sabemos, nenhum dos outros príncipes tem nenhum guarda-costas que pertença ao grupo de expedição de Biond Etero, com exceção de Obli. Além disso, por que colocá-los lá? Nenhum dos outros membros da equipe de Biond são guarda-costas, o que significa que há outras maneiras de levá-los para o continente escuro, sem necessariamente escalá-los para serem guarda-costas para proteger um príncipe específico. Sabendo agora o envolvimento de Biond na disputa pela sucessão, é um pouco estranho para ele simplesmente colocar caçadores sem nenhuma estratégia específica em mente. No entanto, se eles foram colocados lá para aumentar as chances de sobrevivência de Obli, e isso pode acabar explicando muitas coisas, some que temos no quarto de Obli a maioria silenciosa. O usuário da maioria silenciosa é um assassino que está a bordo do Baleia Negra e é responsável por matar guardas nos aposentos do príncipe Obli, tanto antes quanto durante as aulas de Enem que o Kurapika está mestrando. Sua identidade ainda é desconhecida, porém, galera, quem essa entidade já matou ali no quarto? O Udi, um espião da quinta rainha de Kaqin, e Milran, um soldado de Tseridoni Ri, ou seja, no primeiro dia de viagem, a maioria silenciosa estava protegendo o príncipe Obli, eliminando todos os guarda-costas espiões de outras rainhas e outros príncipes superiores, e isso é coisa de outro nível. Você pode se perguntar como a Rainha Oito não saberia disso, das suas origens. Bom, estamos falando de um homem que tem os genes de Netero e, subsequentemente, sua genialidade, tanto nos seus planos quanto no uso do Nen. Ele manipulou o império inteiro aqui. Ele conduzia experimentos com seus próprios filhos quando bebês os amaldiçoando para morrer. Somem que existem uma grande possibilidade de que Bion Netero tenha causado a invasão das formigas quimera tudo para matar seu pai e ele conseguir retornar ao continente escuro. E com isso você tem um dos seres humanos mais perigosos que Hunter x Hunter já viu. ele é um monstro que vem se preparando há pelo menos 50 anos. E como um ponto final para o Obli ser neto de Bion Netero nós aprendemos no último capítulo que bebês que despertam para o Nen aprendem rapidamente o Zetsu para evitar a fadiga de aura. Isto explicaria porque ainda não vimos a besta Nen de Obli como sabemos do capítulo 385 com o Tiseridone e quando você ativa Zetsu sua besta Nen desaparece. Isso significa que a aura escura que vimos em Obli no capítulo 358 pode ser a maldição de Bion ativando ou neste caso pode ser uma benção de Nen para sua neta. Tudo para garantir que o Obli assuma o trono no futuro. E se vocês gostam de caos lembrem que Kurapika assinou um contrato com Longui agora de não agressão contra Tsubepa e também para ajudar Longui a achar o príncipe ligado a Bion porque Longui quer matá-la ela quer vingança pelo que Bion fez a ela durante todo esse tempo e se ele ajudasse Longui Kurapika ganharia habilidades se quebrar o contrato entraria em um Zetsu forçado. Porém meus amigos se for o Obli que tiver o sangue de Netera através de sua mãe percebem o grande problema que Kurapika entrou aqui isso significa que se Longui descobrir que 8 é filha de Netero e o Obli sua neta Kurapika teria que fazer uma escolha entre deixar a rainha e o príncipe morrerem ou quebrar o contrato para salvá-los mas ser forçado a um Zetsu de uma semana e eu posso ver isso acontecendo logo depois que o Kurapika descobrir que a trupe fantasma está aqui no navio assim como o Tsuridonihi tem os olhos escarlates na sua sala seria uma baita reviravolta Kurapika escolheria a vida do Obli ou sua vingança agora por que Beyond faria tudo isso como eu disse para conseguir o poder do ritual dos 14 caixões se vocês olharem bem nessa sala vão ver que o próprio rei Nazubi faz parte do ritual faz sentido que a urna das sementes dê ao rei a chance de entrar novamente na disputa contra os seus filhos ou ele vence outra rodada para continuar sendo o rei ou ele deve morrer não pode haver um novo vencedor se o rei ainda estiver vivo então o 14 caixão é preparado para o próprio rei caso ele venha morrer na luta contra os seus filhos e é totalmente possível que Beyond esteja usando o rei Nazubi e os seus filhos aqui porque ele está atrás de um poder maior o poder fornecido pela urna depois que absorve a alma de todos os 14 príncipes o que explicaria porque ele criou maldições que garantem a morte de todos eles Nazubi disse inclusive que os 200 mil do navio baleia fazem parte dos rituais da urna das sementes Beyond quer se beneficiar desses rituais da urna durante sua viagem ao continente escuro e é por isso que ter um bebê como vencedor funciona melhor para o seu plano porque é mais fácil de ser manipulado eles são apenas ferramentas em suas mãos não importa se são 14 ou 200 mil que irão morrer eles são apenas um degrau a mais dos reais objetivos desse monstro achávamos que a viagem ao continente escuro traria novas ameaças para o mundo humano mas dessa vez nos enganamos porque é uma calamidade humana que está indo aterrorizar as terras desconhecidas interessante isso aí né galera eu acho que a rainha 8 pode ser filha do Bionetero e o Obli acaba sendo sua neta ter uma ligação sanguínea e ele vai colocar todos os seus planos e movimentos para fazer o Obli ganhar o trono a guerra de sucessão e com isso vai conseguir roubar o poder dos 14 caixões não acho que ele tem interesse em dominar esse império no trono não é por ganância o objetivo do Bionetero está no continente escuro ele está planejando tudo isso para se fortalecer mais eu acho que é uma ideia muito interessante pergunto para você acha que a rainha 8 pode ser filha de Bionetero ou você acredita que é algum outro príncipe a Morena é uma possibilidade interessante a Morena quer ver o caos temos o Halkenberg com o mistério das suas origens qual o seu favorito? no meu momento Rainha 8 se gostou desse vídeo deixa o like até a próxima valeu por assistir fui Tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti